Mais uma emenda parlamentar do deputado Adelino Folador foi depositada na conta da Prefeitura de Alto Paraíso, com indicação da vereadora Elisandra e prefeito João Pavan para atender a Secretaria Municipal de Educação com a construção da cobertura do Parquinho Infantil da Escola Rogério da Silva e para a Secretaria Municipal de Obras, fazer a drenagem em frente da escola. A APAI do Vale do Anari também recebeu recursos destinados pelo deputado Adelino Folador, indicação do presidente da Câmara, vereador Sargento Villassi e do prefeito Anildo Alberto, para a compra de materiais pedagógicos. A Educação de Ariquemes também recebeu recursos de emenda parlamentar do deputado Adelino Folador para investimentos nas escolas municipais Vinícius de Moraes, do B40, Sonho Meu, no Setor 9, Magdalena Taglaferro, no bairro Jardim das Palmeiras, Setor 9 e Chapeuzinho Vermelho, no Setor 3. Com emenda do deputado Adelino, a Associação de Produtores Rurais, da linha B90, Aspro 9, de Cujubim, recebeu uma carreta caçamba agrícola e 14 equipes de Futebol Society receberam kits esportivos. Deputado Estadual Adelino Folador, sempre perto de você!